Encontrar e proteger as últimas onças pintadas da Mata Atlântica é uma missão muito difícil. Alguns desses animais hoje vivem perto das cidades. E a aparição de uma onça no quintal de um sítio perto de São Paulo pode ajudar pesquisadores a entender melhor e monitorar esses animais. O Gerson de Sousa, dá um balanço aí, Marguerite, que o Gerson de Sousa, um dos maiores... Esse não tem medo de onça, não, viu? Um dos maiores repórteres do Brasil. Não tem medo de onça, não. Gerson? Gerson é sacudido demais, é bom, eu sou fã do Gerson de Sousa. E ele vai trazer essa história pra você. O que que é? Tem urro de onça aí, ô, Roberto? Vem aí, deixa eu ver. Levantou voo, é? Me dá a reportagem, eu quero ver. Era pra ser só mais uma noite tranquila na casa do seu Ademir e da dona Silvana. Mas repare nessa imagem. O relógio da câmera passa das dez da noite. De repente, um animal passa bem em frente da casa. Uma visita rara. Uma onça pintada. Animal ameaçado de extinção por causa da caça e da destruição do habitat natural. A onça fica parada por algum tempo, como se estivesse observando algo. Vocês viram ao vivo do aplicativo, lá dentro de casa, ela aqui. Aí você falou, eu não vou sair lá fora, senão... Deu vontade dela. Deu vontade, mas você não teve coragem. Não, porque senão ela ia embora, né? Mas ela estava muito sossegada. Nossa. Das quatro câmeras que vocês têm pela casa, é essa câmera aqui é que registrou. Isso. Ademir mora na zona rural de Juquiá, que fica a aproximadamente 165 quilômetros de São Paulo. É o responsável por um viveiro de plantas da região. Quando instalou as câmeras de segurança, a intenção dele não era se proteger dos bandidos, mas sim poder acompanhar a movimentação dos animais selvagens. Afinal, o local de aparição da onça fica muito próximo a uma grande reserva privada de Mata Atlântica, o Legado das Águas. A reserva possui 31 mil hectares de floresta, uma área equivalente à cidade de Curitiba. Ademir enviou o vídeo da visita surpreendente para a prefeitura. Os funcionários logo entraram em contato com uma organização que promove a preservação de animais. Veio a descoberta, uma onça como aquela já estava sendo procurada. Para ser muito honesta, me surpreendi, porque nós havíamos por três anos trabalhado numa área muito preservada, numa área natural, de boa qualidade ambiental, e não conseguimos encontrar a onça. De acordo com Sandra, o número de onças pintadas vem caindo ano após ano nas áreas de Mata Atlântica. Olha, as últimas estimativas falam no número entre 250, 300, 350 onças, não mais que isso. E isso em toda a Mata Atlântica. Com as pistas deixadas pela imagem da câmera do seu Ademir, os especialistas prepararam algumas armadilhas para capturar a onça pintada. Mas claro, tudo foi feito para não machucar o animal. É um cabo de aço que nós utilizamos, é um trabalho que é feito com todo o critério possível, tá? Porque é um trabalho que se não for muito bem feito, ele pode ser muito prejudicial à onça. Começa e espera. Será que a onça vai aparecer? A onça pintada logo ganhou um equipamento para ser monitorada via satélite. A captura foi feita, foi colocada o radicolar e vocês soltaram 12, 13 horas depois, já foi soltado no mesmo local. E a onça, que é uma onça macho, ganhou o nome de Sossego. Por que Sossego? Essa onça ganhou o nome de Sossego devido às características dela no momento da captura, né? Foi um animal muito tranquilo de trabalhar. Além de estar em excelentes condições físicas... Jovem? Jovem, um animal jovem com cerca, próximo de dois anos, um pouco menos de dois anos. Ele estava em excelentes condições físicas e se comportou de uma forma muito tranquila durante todo o procedimento. Existe uma segurança particular de monitoramento ambiental para evitar a ação de caçadores. Mas no entorno da reserva não é bem assim, não existe uma fiscalização rigorosa. Aí os caçadores aproveitam. Recentemente, eles publicaram nas redes sociais uma onça que foi morta por eles. Usaram armas de grosso calibre e apresentaram a onça morta como um troféu. Isso chocou muita gente, especialmente os ambientalistas. Tem que fazer força, menina, que é uma onça de verdade. Olha o tamanho. Aí, ó. Vocês que gostam de caçar uma paquinha aqui na São Judas, aqui, ó. Ó. Os dois caçadores respondem ao processo em liberdade. Eles foram enquadrados na categoria de crime ambiental. A pena varia de um mês a um ano de detenção. O processo segue em juízo, aguardando uma definição. Aí, ó. Mas e sossego? Por onde será que anda? Desde que começou a ser monitorada, há cerca de sete meses, a onça pintada andou mais de 200 quilômetros dentro de uma área de 260 quilômetros quadrados. Hoje, ela está mais ou menos 50 quilômetros do local da captura. Esses dados são essenciais para que biólogos e pesquisadores possam entender os hábitos das onças pintadas. A captura, monitoramento. É ele que vai nos mostrar como elas utilizam o ambiente, que tamanho de área elas precisam para sobreviver, né? Com que frequência elas viajam entre as diferentes áreas. Diferentes mesmo. Uma onça pintada já foi flagrada na região metropolitana de São Paulo. Essas imagens de 2016 mostram um animal na região do Parque Estadual Serra do Mar. Um flagrante rápido. A posição da câmera permite ver apenas uma breve caminhada dela. Nesse vídeo, um dos monitores do parque mostra as pegadas deixadas por ela. Veja só o tamanho da pata. É a pegada dela mesmo. Onça pintada. Felicidade. Essa é a palavra que define o sentimento da dona Silvana e o seu Adenira, após terem feito o registro da onça pintada. As caminas da sua casa ajudaram num projeto de proteger o animal que está em extinção. E o que você acha disso? Você sendo cúmplice de um projeto que protege animal em extinção? Ah, muito bonito, né? Nossa, eu de coração mesmo fiquei muito feliz mesmo. E tem mais. Após a visita de Sossego, as onças da região vão ganhar uma homenagem. Como é que vai chamar o sítio agora? Recanto da onça. Recanto da onça. Você tem orgulho de uma onça ter passado pelo seu quintal? Então, você vai mudar o nome até. É, lógico, né? É? Com certeza, né? É, lógico, né?